Alô amigos do JSN News, nós voltamos com o direito do consumidor aqui na nossa reportagem. Hoje nós vamos trazer a solicitação de um cliente desta loja de veículos aqui de Tucumã que comprou este automóvel, este Fiat Argo aqui, e ele passou por diversos problemas com o veículo depois que começou a usar, o veículo apresentou falhas, apresentou problemas e o seu Joel está aqui, ele vai contar melhor o que foi que aconteceu com o veículo. Seu Joel, você comprou o carro novo aqui nessa revendedora, o que foi que aconteceu? Boa tarde, realmente agradecer a Deus e agradecer a vocês também pela atitude de ajudar porque através de vocês a gente pode alcançar o objetivo melhor. Eu corri atrás, resolvi esse problema, que atualmente o carro ele veio com um problema e pessoalmente eu vejo que o ar dele, o condicionado dele não estava funcionando. Mas assim, do começo o que aconteceu? Quando eu mandei a revisão do carro normal, quando eu cheguei lá, essa vez eu fui levar o carro, o veículo, né? Quando eu cheguei lá, eu passei para ele uma situação do ar que estava meio assim com um problema. Eles trocaram o óleo novamente, normal, até que eu vim novamente. Mas é o seguinte, ele falou para mim, não, é o seguinte, você adiciona um reboque, né? Aí eu adicionei um reboque e levou o meu carro novamente. Aí o que aconteceu? Ele falou que o problema era mais grave, aí no carro não tinha peça, ia pedir de fora. E o que acontece? Meu carro ficou rendido lá, né? Aí eu fiquei aguardando o exe, nesse momento, né? O que acontece? Ele não me deu um carro para eu ficar usando, porque eu uso para ele o modo de trabalho, eu tenho muitas coisas para resolver, e ele não me deu atenção, né? E aí ele falou que deu só um pobreminha no ar, não foi esse produto que ele tinha falado que foi, né? Tranquilo. Logo instante, quando o carro chegou, ele deu outro defeito. O que acontece? Eu caminhei novamente, adicionei o reboque novamente, ele foi. Quando chegou lá, eles falaram que era uma peça simples, era uma peça, né? Aí o que aconteceu? Novamente, encaminhou o carro, né? Na terceira vez, eu enviei, porque de novo aconteceu um problema, e eles não sabem qual é o problema do veículo. O que acontece? Vai ser a quarta vez que eu enviei de novo, aí o que aconteceu? O carro amassou, eles relaram a porta do meu carro, e também eu levei uma multa. Sem o senhor estar conduzindo o veículo lá nessa cidade? Sem, de alta velocidade. Eles fizeram o teste, né? Dizendo isso, eu levei essa multa, descontou na minha carteira ainda, da minha bilhetação. Você levou ponto na carteira? Sim, senhor, levei. E aí eu estou muito indignado, né? Aí eu procurei os senhores para ver o que pode resolver, porque eu não quero mais esse carro. Já faz quanto tempo esse problema todo? Já um ano e oito meses. Um ano e oito meses que você comprou o carro e começou a apresentar esse problema, que você está nesse transtorno todo. Sim, senhor. Esse carro está com 7.900 km rodado, ele não rodou nada, esse carro novo. Ele ficou mais em conserto do que eu mesmo utilizar o carro. Estou muito indignado com isso, né? Eu quero ver o que eles podem fazer comigo, porque eu não quero mais esse veículo. Para mim, não está resolvendo para mim. A gente veio até a loja aqui, em Tucumã, e trouxemos mais uma vez nosso parceiro, nosso advogado, doutor Delson Júnior, que vai nos orientar como a gente pode solucionar esse problema intermediando com o gerente da loja, né, doutor Delson? Problema muito difícil hoje, hein? Juscelino, primeiramente eu quero te parabenizar pelo retorno desse trabalho, desse quadro que é tão importante para a população local. E o parabéns pela competência, parabéns aí por se importar com a parte mais hipossuficiente nessa relação jurídica, né, que no caso é sempre o consumidor. Então, diante desse quadro gravíssimo, gravíssimo que tem acontecido aqui com um amigo, né, ele não comentou, mas ele me disse, ainda há pouco, que o carro já foi enviado para a garantia quatro vezes, quatro vezes a autorizada já recebeu esse carro, né, para fazer os reparos, descobrir o defeito, e entregar um veículo que de fato funcione de maneira efetiva. E aí, o que está acontecendo? Primeiramente, constatamos a documentação do veículo, verificamos, lemos o contrato, e o veículo dele se encontra na garantia. A autorizada tem garantia de fábrica por três anos, e ele usa o carro apenas um ano e meio, já foi quatro vezes para a autorizada, a quinta hoje, não é isso? Vai hoje, a quinta vez, vai retornar a quinta vez, e também, só para confirmar aqui os fatos, a autorizada fica em outra cidade, tá? Então, ele tem que levar o carro, ele leva o carro, ele tem que viajar para outra cidade, Esse custo, quem arca, é ele, para deixar o carro na autorizada e para buscar o carro. E em uma dessas vezes, o carro veio arranhado, o carro veio batido, e o carro ainda veio multado. Meu Deus! Quem andava nesse carro por lá para levar essa multa? Eu acho que não era ele, e também, eu posso garantir que não era eu, mas alguém usou o carro dele, infelizmente, alguém estava lá se apropriando, indevidamente, desse veículo para fins particulares. Então, o que acontece? Primeiramente, nós temos aqui uma série de direitos, tá? Que foram violados. O primeiro, a questão da garantia. Quanto a garantia, a empresa tem, 90 dias para solucionar o problema do seu veículo, tá? 90 dias, porque é um bem não durável. Além disso, em hipótese, mesmo se o seu carro não estivesse na garantia, e fosse descoberto um vício oculto, né? No veículo, automotor dele, a partir de então, se iniciaria o prazo da garantia, para você acionar a autorizada, que a concessionária oferta para vocês. Então, nesse caso, está lá no parágrafo terceiro do artigo 26 do CDC. Além disso, nós temos que a responsabilidade solidária da concessionária, conforme o artigo 18, ela continua nesse momento. Você pode fazer três coisas. Você tem três opções. A primeira é, Delson, eu quero trocar de carro. É um direito seu. Artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei 8.078 de 90. Aí você tem o direito de receber um outro veículo automotor na mesma espécie, da mesma cor, o seu carro é branco, né? Da mesma cor, quatro portas, 1.3, não é isso? Da mesma marca. Mesmo valor. Mesmo valor. Você tem esse direito. Tem mais um detalhe. É um carro novo. Ele comprou um carro zero quilômetro. Então, a troca deve ser por um carro zero quilômetro, tá? E não por um carro já usado ou rodado tanto quanto esse se encontra nesse momento. Você pagou um carro novo, né? Além disso, caso você não queira trocar, mas queira, por exemplo, um outro carro, um pouco mais potente, um pouco mais caro ou de outra marca, que é ofertado pela concessionária, aí o valor que você pagou no seu carro, ele é descontado, tá? Nesse outro veículo automotor de outra marca, de outro modelo, tá? Tem essa possibilidade. Ou então, se você quiser, a última hipótese é você receber o seu dinheiro de volta. Você pagou, você tem o direito ao recebimento do valor que você pagou de volta. Então, já que você pagou, um ano atrás, o valor que você pagou não vale a mesma coisa que hoje, né? Porque o dinheiro, ele vai se atualizando monetariamente. Então, o seu direito à restituição de todo o valor integral, ele deve ser com o valor principal, quanto você pagou, atualizado monetariamente e também com juros legais, tá? Então, se o seu carro custou R$ 75 mil, hoje, se você quiser receber de volta, você vai receber mais do que R$ 75 mil, porque ele está atualizado monetariamente e com juros legais. Agora, uma última orientação, que é a questão da multa, da batida, dos reparos com a lanternagem, com o DETRAN do Pará. Nós temos o seguinte, você tem um prazo de 5 anos, tá? O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Você tem um prazo de 5 anos para receber a restituição, a reparação do dano que você teve, tá? Então, a multa, a lanternagem, todos esses problemas de indenização por dano material, você tem 5 anos para recorrer, tá? Para receber esses valores de voltas. E repito, vai ser atualizado monetariamente, com juros legais, tá? E além do valor principal. É isso. Aceita o serviço do doutor Delso para a gente tentar uma negociação, para ele intermediar essa conversa aqui na concessionária, nessa loja revendedora de veículos? Sim, não, tá autorizado. Bora pra frente, porque muita gente também passa por essa situação, né? Mas graças a Deus tem os senhores, né? Para poder ajudar nós aí. E vamos na luta. Botar em fé em Deus, que vai dar certo, porque ele é justo. Então, a partir de agora, a gente vai tentar essa intermediação aqui dentro do nosso quadro direito do consumidor. Vamos lá, doutor Delso? Vamos lá. Vem com nós. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, parceiro? Tudo bem? E vamos para o salão? Só um minutinho, tá? Com o salão? Rapaz, um pouco. Mas é... Mas é rapidinho. A nossa começa, é rapidinho. Beleza. Vamos para o salão. O Sérgio me falou que ele foi lá e infelizmente voltou com o problema novamente. Ele gasta a viagem. O carro veio multado, tu acredita? Eu fui passando com o salão também, eu passei com o salão também, eu passei com o salão também. Aí todo mundo vai com a eventualidade e a Fit também não pode dar garantia. A Fit vai buscar garantia também, como eu falei. É uma coisa que depende daqui, quem tem que pagar. A gente chega lá, tem que pagar. Supera o que depende de vocês. Legal. Tá na lei lá. Ele comprou o carro onde? Comprou aqui. Né? Assinou com o contrato de compreenda onde? Aqui. Então, vocês são responsáveis do seu caro. Bom, pessoal, a gente veio aqui agora ao escritório da loja aqui na cidade. da cidade de Tucumã, conversamos com o gerentão Marcos. Estava atendendo o cliente, o cliente está esperando ali. Ele vai já terminar o atendimento, mas ele veio prontamente nos atender. Atendeu o Joelso, o doutor Delso. Marcos, o problema já é conhecido. Você já conhecia esse problema todo do seu Joelso? Sim, como foi dito, né? Nós não corremos no momento, infelizmente, foi mandado lá, retornou o problema, mas a gente não correu no momento nenhum de dar garantia e dar suporte para o cliente, certo? Já passei o contato pessoal responsável aqui para o doutor e sei que logo, logo vai ser resolvida essa situação. É de espontânea vontade da loja resolver esse problema. Com certeza, com certeza. Isso é ruim para o cliente e ruim para a gente também. A gente quer ver nosso cliente satisfeito para ele comprar com a gente novamente e nos indicar. Doutor Delso, você conversou com o Marcos, o Marcos prontamente nos atendeu, como eu já disse, e ele passou os contatos das pessoas que podem solucionar esse problema. Como é que vai ser agora, daqui para frente? Juscelino, a gente sempre tem um bom senso de compreender que existem setores separados, mas aos olhos puros, cegos e talvez até sem sentimentos da lei. afirma que a responsabilidade é solidária de onde ele comprou. Então é daqui. Eu vou sim acionar os outros setores que são de outras cidades, né Marcos? São de outras cidades, eu vou acioná-los. E assim, sinceramente, é em uma semana. Se em uma semana, querido cliente, não for solucionado amigavelmente, nós vamos acionar o judiciário, tá? Joelso, tá bom assim para você? Não, tá ótimo. Agradecer pelo apoio aí, novamente, tá? Vamos aí, vamos na luta, né? Tomando que dá certo, né? Correr atrás, porque eu já estou cansado já, né? O carro fica mais parado do que andando. O certo é andar, né? Eu vou agradecer para vocês novamente aí. E vamos na luta. Bora ver o que vai dar aí. Tá certo, gente. Então, o problema fica dessa forma. A gente vai esperar essa semana que o doutor Delso vai entrar em contato com os outros departamentos aqui desta empresa para ver se o problema será solucionado. Se Deus quiser, tudo será resolvido e o cliente, a loja, todo mundo vai ficar satisfeito. Logo após a gravação da reportagem, a empresa entrou em contato com o proprietário, o senhor Joelso, e mandou rebocar novamente o veículo para a autorizada em redenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho